Infelizmente mais um caso de morte, quem atualiza essas informações foi na rodovia Fábio Talarico, é o amigo Celso Kinder e os detalhes da redação, Kinder. É isso mesmo Samuel Sintra, mais um acidente, boa noite a você e a toda a nossa audiência. Este grave acidente, na noite de domingo, terminou na morte de um homem de 42 anos, na rodovia Fábio Talarico, que liga Franca a São José da Bela Vista. A colisão frontal entre um Corsa e um ônibus da prefeitura de São José da Bela Vista aconteceu próximo ao posto de Buritizinho. Fabián Constantino conduzia o Corsa no sentido São José da Bela Vista a Franca, quando invadiu a pista contrária e atingiu o ônibus. Com impacto, o veículo tombou e parou no canteiro após o acostamento. O motorista morreu na hora. O condutor de um Vectra, que seguia atrás do ônibus, não conseguiu frear e colidiu na traseira do coletivo. Num ônibus e no Vectra, felizmente ninguém se feriu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado e constatou o óbito no local. A polícia militar compareceu à rodovia e sinalizou a pista, isolando o local para o trabalho da perícia Samuel Sintra. Lamentável os casos de acidentes, que realmente sempre na segunda-feira nós temos aqui notícias tristes relacionadas às vidas que se perdem devido aos acidentes de tráxito.